Me deixando também de mudar Paraná e de mar Que o momento de me ar A noite a cidade é tão bonita Uma vasal pra pé Nada nem me sabe Faço um bar Ruiz E não vai ter De nada Não vai passar o café Nada nem me sabe Faço um bar Ruiz E não vai ter De nada Rá Com muito Seu Trazerim Sai E não vai passar Sem me falar Sem me ver E não vai ter Carminhar Por aí, aqui está Tentando uma distinção Tudo sem passar Só o que eu vou falar Minha vida é bonita É um bar É um bar É um bar É um bar O que eu vou falar O que me abandonou O chão que eu vou falar Me deixando então Eu vou falar Só o que eu vou falar É um bar O que eu vou falar Tem o que eu vou falar A noite a cidade é campo Que eu vou falar Tentando uma casa Tentando Não. Já Tentando Mas se não Gia Não. Eu não vou falar Tentando 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 Legenda por Sônia Ruberti